Olá, sou o coach financeiro Nathanael Buogo da Inteligência Aplicada e hoje vou falar sobre a sinceridade nas finanças. Para crescer financeiramente, eu preciso ser sincero comigo mesmo. Se parar agora por um instante, que nota eu me daria para as minhas finanças? E você, daria que nota para as suas finanças? Pense nisso. Quando faço essa reflexão, não procuro achar nenhum culpado, e sim, penso em ter uma nova solução de impacto para mudar as minhas finanças. Pare agora mesmo e reflita sobre isso. Não esqueça que o que faz alguém um vencedor não é apenas alcançar a meta, mas também o caminho percorrido até a vitória. Vamos conversar? Sou seu amigo das finanças e estou aqui para traçar junto com você este novo caminho financeiro.